É, americano, novas Triumph 400 que se cuidem, porque nova Hunter 450, vem aí. É, americano, pelo menos é o que está pipocando já há alguns dias, mas hoje foi o dia que saíram, ou que saiu o maior número de reportagens, falando sobre a nova Royal Enfield Hunter, e dessa vez com a mesma motorização da famigerada Himalaya 450, o motor 450, pelo menos é o que diz as revistas indianas, ele equipará uma nova moto da Royal Enfield que estão chamando de Hunter 450. Tem novidade pintando na área, se tem novidade a gente põe em primeira mão aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo também nas suas redes sociais, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Também deixe um comentário que é muito importante, americano, quer participar do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, esta Harley Davidson Street Glide, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui no Brasil e que pode ser sua, mas o melhor dessa história toda é que ao participar desse movimento, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, produzindo conteúdo todos os dias aqui para você, e de quebra faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então dá aquela moral para a gente aí, participa do sorteio das motos, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, está aqui na tela, reportagem primeira da revista Gado Adre, nossa conceituada Gado Adre, que fala o seguinte, Hunter 450 provavelmente será o próximo grande lançamento da Royal Enfield, reportagem de ontem, dia 6 de março de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, hoje são 7 de março de 2024, seguida aí também da revista Indian Car News, que traz a foto da Hunter 350 e fala o seguinte, nova Royal Enfield Hunter 450 Roadster, lançamento em breve, será uma rival da Triumph Speed 400 cilindrados. Nós temos também outras revistas que falam sobre o mesmo assunto, eu vou deixar reduzidas essas duas aqui, para a gente poder comentar um pouquinho esta reportagem. Americano, por que nós temos os indícios de que a Royal Enfield lançará outras novas motos aí nos próximos meses? Primeiro nós temos a absoluta certeza, impulsionada pelos sites indianos que nós teremos uma Classic 350 no estilo Bobber, essa moto já deve ser apresentada ainda no primeiro semestre, e para o segundo semestre estão já prevendo, para você que gosta dos números, uma nova moto no estilo das Roadster, exatamente para que a Royal Enfield faça competição a motos, como, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, a Triumph Speed 400, que um monte de gente comprou o primeiro lote, mas ninguém levou, né, papai? Ficou aí, ou estão aí esperando ainda o mês de fevereiro, que já acabou, e essas motos não foram ainda entregues para as pessoas, mas serão entregues em breve, com certeza, absoluta. Vamos falar dessa motoca, porque a Royal, não sei se vocês lembram disso aí, eu quero resgatar uma reportagem lá do passado, Lá no ano de 2022, a própria revista Brushland trouxe uma reportagem falando o seguinte, novas Royal Enfield nas plataformas 350 e 450 estão chegando, né, vazou um plano de lançamento da Royal Enfield, essa reportagem foi em dezembro de 2022, no dia 2 de dezembro de 2022, e falavam que a Royal Enfield introduzirá múltiplas novas motocas baseadas na plataforma J, que é a plataforma da Meteor, Ramper e Classic 350, uma nova plataforma 450, que até então nós não conhecíamos, mas revelou-se aí a Himalaya em 450, né, uma moto que já está sendo comercializada no mercado mundial, e que está confirmada para o Brasil ainda, neste ano de 2024, e também novas motos na plataforma 650 das Twins, e nós já tivemos uma nova moto apresentada, que foi exatamente a Royal Enfield Shop Gun 650, moto que está também confirmada aqui para o Brasil. E lá naquela época, a revista Brushland apresentou esse quadrinho aqui com, na realidade, uma figura com quatro quadros, né, representando em algumas motocas que derivariam dessas plataformas, né, na plataforma J, da plataforma 410, acabou não variando nenhuma, né, inclusive a Himalaya em 411 acabou saindo de linha para dar espaço para a Himalaya em 450, a Scrum continuou na linha, né, aí ela fala de uma nova plataforma, e é exatamente dessa nova plataforma, eu quero mostrar para vocês aqui, nessa figura de baixo, né, onde nós temos uma nova plataforma, que seria exatamente a plataforma de 450, que já deu origem à famigerada Himalaya em 450, que aparece aqui nessa imagem, nós temos três, duas motos, pelo menos aqui, na parte superior direita da imagem, da tela de vocês, que seriam, né, ou que pelo menos dentro dessas duas motos estaria essa moto que estão chamando de Hunter 450, e obviamente não é uma suposição, é uma realidade nesse desenho, ele se esquema, ele foi realmente vazado naquela época pela Royenfield, né, com a notícia de que nos próximos cinco a sete anos ela lançaria 28 novas motocas, né, e o fato é que nós já estamos vendo essas motos acontecendo. E a grande questão é o seguinte, seria muito bom, obviamente, se nós tivéssemos não só uma Hunter 450, mas talvez aqui no futuro próximo, por que não uma famigerada Meteor 450 no lugar da 350 com um pouquinho mais de velocidade final, eu acho que todos ficariam satisfeitos, principalmente se tivesse preço, né, por que não pensar também em uma Classic 450, e por que não pensar em outras motocas que poderiam ser usadas nessa nova plataforma monocilíndrica, uma plataforma mais simples, mas repleta de tecnologia que hoje entrega aí 40 cavalos de potência, né, seria muito interessante ter essas motos no estilo das clássicas, custom, e também das Roadster, como é o caso da Hunter 450, que aparece aqui, em vazamentos de imagens, de fotos tiradas, das mulas de testes, não só lá na Índia, mas também próximo ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Hohenfield, que fica lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, né, quiçá outras motocas nessa plataforma de 450. Vamos aguardar, né, as notícias são animadoras, obviamente não é um lançamento oficial ou nada do tipo, é apenas uma indicação, ou algum indicativo das revistas indianas, né, com o intuito de informar que novas motos estão vindo, e que essa nova moto possivelmente será uma Hunter 450 no estilo das Roadster. Será que vem mais coisa por aí? E você, o que você acha dessa história toda? Deixe seu comentário, é muito importante para nós. Chegou até aqui, Mercano? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, participa do sorteio da Mocinha Varejeira para dar aquela moral para o canal Moto Diário, beleza? Excelente restinho de semana, hoje é quinta-feira, um abraço para você e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, Mercano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Mercano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. e aí e aí e aí